O legário Tolói de Oliveira, mais conhecido como Dudu, nasceu em 7 de novembro de 1939 na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Dudu começou sua trajetória no futebol em 1954 na Associação Desportiva Araraquara. Em 1959, teve seu passe negociado com a ferroviária, também da cidade de Araraquara. Inicialmente, como meia de armação, Dudu foi considerado uma das revelações do Campeonato Paulista de 1959, quando a ferroviária ficou na terceira colocação. Incansável e sempre leal, Dudu era considerado um verdadeiro carrapato no meio-campo, pelo seu poder de marcação. Com isso, logo chamou a atenção do Palmeiras, clube que o contratou em 1964. No Verdão, Dudu fez história. O Centro-Médio conquistou o Torneio Rio-São Paulo em 1965, a Taça Brasil de 1967, os Torneios Roberto Gomes Pedrosa de 1967 e 1969, dois campeonatos brasileiros, de 1972 e 1973, e o Campeonato Paulista, nas edições de 1966, 1972 e 1974. Dudu jogou 609 partidas e fez 25 gols com a camisa do Palmeiras. Ele encerrou a carreira de jogador no próprio Verdão, em 1975, já iniciando sua trajetória como treinador. Como técnico, Dudu foi campeão paulista em 1976, título conquistado em cima do 15 de Piracicaba. No Palmeiras, Dudu comandou a equipe em 142 jogos. Além do Palmeiras, Dudu treinou a Desportiva Ferroviária, Coritiba, Londrina, América do Rio de Janeiro, Bandeira de Birigui, Ferroviária, Juventus, Paulista, Portuguesa, São Bento e São Carlense. Dudu também jogou pela Seleção Brasileira. Com a Amarelinha, disputou 13 partidas. Dudu é tio do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Ele nos deixou na última sexta-feira, aos 84 anos. Dudu é o craque para sempre. ...posa contra o Picasso. Dudu! O melhor futebol do mundo no 13! Dudu apanhou todo o mundo desprevenido com o tiraço de canhota, Chico!